Antes de sair de férias com a família, é bom conferir se todas as vacinas estão em dia com o calendário vacinal. É o caso da febre amarela, que também é obrigatória em alguns países. E ela é indicada principalmente para quem vai passar por 4 mil cidades brasileiras. Veja na reportagem. A Lilian viaja em janeiro com a família. Eles embarcam para fora do país e precisam da vacinação contra a febre amarela. Fomos para a Colômbia dia 5 de janeiro e nos foi informado que nós tínhamos que tomar essa vacina contra a febre amarela 10 dias antes, no mínimo. Então, a gente veio aqui para fazê-lo, né? Para poder viajar com tranquilidade. Para poder viajar com tranquilidade. A vacina contra a febre amarela é obrigatória em alguns países. Quem não tem, não pode entrar. Também precisa ser tomada com pelo menos 10 dias de antecedência da data do embarque. Se não, a Agência Nacional de Saúde não libera o certificado de imunização. Só aqui em Curitiba, 18 unidades de saúde vão abrir para vacinação na semana que vem, na quarta, na quinta e na sexta. São dias em que o movimento deverá ser bem mais tranquilo. Ideal para quem vai viajar e precisa atualizar a carteira de vacinação. Mesmo quem tem como destino cidades brasileiras, precisa estar em dia com as vacinas. Alguns vírus estão circulando, o que coloca em risco a saúde dos viajantes. Só a febre amarela tem indicação de vacina em 4 mil cidades brasileiras. O sarampo é outra doença que está circulando em todas as regiões do país. Lembrar que o sarampo, por exemplo, está circulando no país em vários estados. No norte, no Rio Grande do Sul, no sudeste. Com isso, a pessoa vacinando, ela evitará de ficar doente, evitará de reintroduzir a doença no estado do Paraná. No Paraná, nós não temos registro nenhum do sarampo e esperamos ainda que não aconteça isso.